O canal SweetGames, eu sou o Will, e hoje a gente chega no 16º episódio da série de The Last of Us 2 E galera, o jogo tá bem bacana e a gente está muito próximos, eu acredito, de encontrar a Hebe, tá? Então, sem muitas delongas, eu vou dando o resumo do último episódio e vamos pro gameplay Então galera, a gente chegou nesse lugar aqui de barco A porta tava emperrada, a gente conseguiu abri-la Mas antes disso, a gente meio que se desentendeu com o Jesse Porque o Jesse, ele quer achar o Tommy E a Ellie, ela quer se vingar, ela quer achar a Hebe Então, a gente tá próximo ali da Roda Gigante, no Aquário Pra encontrar a Hebe, pra lá que a gente vai É, tem uma tempestade praticamente aqui Caraca Nossa, olha a onda Caraca, isso é no meio da cidade, hein Eu acredito que a gente já tá próximo do final, porque No início do jogo, na realidade, né Na tela de início do game Aparece o barco, né Caraca, meu Ainda bem que você sabe nadar agora, né, Ellie Caraca Sobe, 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 sobe O barco já era Vou ter que nadar Nossa 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 Vou tomar um caixote Caraca Caraca Cadê essa mina Caraca Caraca Se o barco lembra o outro, quando ele já fez um, quando ele viu pela primeira vez um barco, quando ele chegou na praia, depois de fugirem lá, no sangue. Fechando. Chegamos ao aquário, galera. Ah, tem aqui um fim, um esparadrapo aqui para fazer alguma coisa, quer dizer, um quarto de esparadrapo. Não, não. Não, não. Não, não. Bora Agora tinha que encontrar essa mina Bora 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 A gente tem que pular ali do outro lado Tá deixando a gente angustiada A gente tem que pular ali do outro lado Bora Pachorro Que tamanho do cachorro Tá deixando a gente pular ali do outro lado Tadinho Desculpa Tá deixando a gente pular ali do outro lado Essa música De fundo Estão aqui Cachorro Mochila Tá deixando a gente pular ali do outro lado Ele era um vagalogo Um... 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 Vamos lá. Nossa, o olho também, né? Arregalou. Caraca, vai fazer igual o Joel faz nos interrogatórios. O cara vai ver. Caraca. Nossa. Caraca. Caraca, não conseguiu. Caraca. Caraca, não estava grávida. Caraca. 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 Obrigado. Não vai dar certo, está tudo coberto de neve. Não, quando a gente chegar já vai ter derretido tudo. Aonde você vai? Tomar um ar. Por que ainda estão acordados? Insônia. Venda isso aqui. Pensei em ir pra casa via Ellensburg. Tomara que dê pra chegar em Paul City amanhã. Ok. Aí. Eles mereceram o que aconteceu. Mas ela ainda está viva. É. Está tudo bem? Tem que estar. Não. Não estou com a menor vontade de passar de novo por aí não. Você devia estar preocupado com o que a Maria vai fazer contigo na volta. Já enfrentamos coisa pior. Ela vai embora. Eu estava passando por uma área chique da cidade e vi esse colar. É bem brilhante. Acho que é ouro de verdade. Você acha que é ouro? É ouro sim. Deixa eu ver. Eu sei dizer se é ouro. Como você está? Estou bem. Elly. Estou bem. Valeu por voltar para me ajudar. Se um amigo está com problema, eu venho. Estou bem. Estou bem. Está certo. Então eu digo que certos amigos não tem jeito. Melhor? Melhor assim. Estou bem. A nossa. Nossa. Caralho. Caralho. Putz. Meu nome parece um homem de tão forte. Para. Para. Caraca, a menina apareceu Larga a arma Larga a arma Eu sei por que matou o Joel Ele fez o que fez pra me salvar É por minha causa que não existe cura, sou eu que você quer Solta ele Você matou meus amigos Deixamos vocês viverem E vocês desperdiçaram Putz grila Caralho, o que vai acontecer agora? Dá pra vir no braço Quer ver que é o cara que ele matou, que era o contrabandista Estava com as armas Batando os anks Eu não sei, eu acho que talvez seja aquele primeiro Contrabandistas que roubou a arma do Joel E da Tess Que pegou as armas e entregou pros vagalones Não sei, tô achando que é ele A Tess que matou ele na realidade Se jogar com a Ebb de novo, né Geralmente o jogo faz isso pra você não ter lado, né Não tem certo ou errado Não tem certo ou errado Voltamos, né Então acho que é pra lá Pai Cadê você? Caraca, cadê o cara Nossa Nossa O que é isso? Sim Eu estou achando que não é para cá Acho que é para a gente subir no telhado Então tá Devagar Não é o carácter que eu estava pensando não Toda vez que você dá um perdido desse Eu escuto um monte de bosta Ah, fala certo Acredita se quiser, mas o pessoal se preocupa com você A mata é segura Pai? É, ela tem ficado logo ali Do outro lado daquelas árvores Sim Vai dar cria qualquer dia Vamos só ver como ela tá e depois voltamos Eu prometo Tá, mas tem que ser rápido Viu? Eu tenho a minha garotinha para me proteger Como soube que eu tava aqui? O Owen me dedurou, né? Ele fez o trabalho dele O que você fez para ele falar? Ah, eu pedi Ei, olha o que eu achei Uau 1978 Essa eu não tenho na minha coleção Pode ficar É só prometer não fazer besteira de luta Tá combinado E por que eu vou pedir? Não consigo nem imaginar Bora Vamos procurar Pera Pai Relaxa Você vai tá com o Owen rapidinho Peraí, o quê? Nada É só Reparei que vocês dois estavam sempre juntos Mais que o normal Ai, meu Deus Desde quando você sabe? Eu sou seu pai Eu reparo Que nem quando vocês fazem o maior esforço do mundo Pra não ficarem se olhando na minha frente Não tenho condição E ele faz você rir Isso é porque ele é muito idiota Eu gosto que ele me trate bem É, olha Rastros frescos Espera Isso é sua forma besta de me ensinar ler rastros, né? Jamais faria isso Tá funcionando? Bom, eu encontrei você, né? É, mas Você roubou A gente faz de tudo Pra terminar o serviço Nossa Então você presta atenção Quem tem os momentos de sabedoria? Vamos ver se achamos mais alguma coisa Acho que é isso É, pai Eu achei Uma coisa Ah, meu Deus Ela já apareceu É a placenta E olha Dois rastros Pai? É ela Vamos Isso não está com uma cara boa Não Ela está sofrendo Cara Essa área está limpa Eles não param quieto, sabia? Você trouxe a sua arma, né? Lógico Ah, merda É Nossa Temos que soltar ela Nossa 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 Que bom Que bom Que bom Vai, cara Ajuda ali Vai, cara Corta logo Cara Que agonia Corta Nossa Que bom Puta que pariu Tá todo mundo atrás de você Vamos lá Aí, pera Pai O que está rolando? Vem O hospital está ali do lado A garota A garota apareceu Que garota Aquela que a Marlene Sempre fala Encontraram ela nos túneis Ela tinha uma marca de mordida Putz, ele é o médico Nem sinal de infecção Não pode ser Já estão fazendo exames Mas Você tem que ir lá Ai Eu tinha pensado no médico Mas cara O médico Quando você entra Você é obrigado a matar Para pegar ele E ir embora Tá interligado com o cérebro Não tem outra opção Tem que ter outro jeito Não tem jeito de mover a espécie Sem destruir o hospital O hospital? Ela é uma menina Não é uma placa de pé Você acha que eu não Eu estou ciente Da situação E tudo bem matar ela? Não, tudo bem para mim Desenvolver uma vacina Que vai salvar milhões de vidas Quantos vagalunhos morreram Ou muito menos? Sua escolha deles Você está me pedindo Ou me informando Que vai ser assim? Eu estou implorando Para você E se for cego? Olha Tudo que nós Vivemos lutando Todos os sacrifícios As coisas horrendas Tudo isso Vai ser justificado Nesse instante Se fosse a sua vida Ao que você vai fazer? Como É bem Eu te trouxe a janela Obrigado Caraca Olha Vai Vai Obrigado Por que? Eu me agradeço o Paris Com ela Ele merece saber Boa sorte Vai ser hoje Obrigado Tomou a decisão sim Se fosse eu Se fosse eu Eu queria que você Fizesse a ser hoje Putz Tá explicado Tá explicado Tá explicado Né Nossa Ele Arregaçou todo mundo Esse é o caminho Esse é o caminho Esse é o caminho Bebby 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 Não Por que? Bebby Bebby Não 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 Joel, levanta. Joel, levanta a porta. Maraca. Para, por favor. Por favor, não vai... Maraca, velho. Joel, por favor, levanta. Não! Não! Não derram. Não derram. Eu vou matar você. Oh, tá fazendo o que? Manny, não é limpo. Não, não. A gente veio pegar ele. Só isso. É arriscado deixá-los vivos. Foda-se, porra. Mas é. Sem ponta solta. Se matarmos eles, vamos nos rebaixar o nível dele. Eles não fizeram nada de errado. Ah, é? E a minha cara? Foda-se a sua cara. Você devia ter ficado de guarda lá em cima que nem eu mandei. Sai! Para trás. Calma, gente. Ou o quê? Para trás, porra! Calma! Jordan! Vai atirar em mim? Chega! Está feio. Caraca! Seattle, dia 1. Galera, está pesado. Galera, eu vou terminar esse episódio por aqui. Está bem legal. Até para ficar fechadinho, né? A gente não tem que fechar para o jogo no meio aí. E, mais uma vez, obrigado pela presença, pela companhia de vocês. Esse episódio foi um episódio revelador, na realidade, né? Difícil escolher um lado. Mas, mais uma vez, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. E, se gostou do vídeo, dê um like, compartilha, coloque nos comentários aí o que vocês estão achando. Beleza? Muito obrigado. Fica conosco. Fui. Tchau. 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 Tchau, tchau.